Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, namastê a todos. Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito importante que tem me pedido, muita gente tem me pedido, então eu resolvi falar sobre esse tema, que é, na verdade, um grande alerta para todos vocês, que usam rede social, que se expõe na rede social de várias maneiras. Então, nós vamos conversar sobre isso. Então, tudo está baseado na famosa lei da atração. Lei da atração. Essa lei da atração é intimamente ligada à lei do karma. É a mesma coisa. Você está entendendo? Ou seja, toda a ação gera uma reação. Entendeu? Então, é muito simples. É uma das leis da física, até descoberta por Isaac Newton, né? Mas também algo que a gente vai ter que tentar entender. Então, vamos lá. Todo ser humano, ele tem ao redor dele o que nós chamamos de um campo áurico. Um campo áurico, que é um campo energético, que é, na verdade, a extensão do corpo astral, do corpo espiritual. Então, ele radia uma energia, ele tem uma energia associada, que só os médios videntes podem ver com clareza, né? Com bastante clareza ainda, profunda, com cores, vibrando. É uma coisa dinâmica que fica vibrando, né? Muito bem. Se você tem uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa, que também tem um campo áurico, porém, já um campo áurico, que nós chamamos, vamos usar o termo, eu não gosto de usar o termo negativo, porque ele é muito pejorativo. Então, vamos colocar, sim, uma aura densa. Vamos chamar de aura densa. Porque é um indivíduo grotesco, brutalizado, né? A energia dele é uma energia primitiva, sabe? Aquela coisa bem densa. E vamos supor que você é uma pessoa bondosa, amorosa, até uma pessoa espiritualizada, certo? Ok? Então, todos nós, todos nós somos obrigados, às vezes, por questão de necessidade da vida, do trabalho. Imagine você pegar o metor, seis horas da tarde, em São Paulo, voltando do serviço. Por que é diferente de pegar o metor de manhã? Eu estou falando seis horas da tarde, na hora que você volta. Não. De manhã também é uma merda. De manhã vai todo mundo acolchambrado no metor, é horário de rush, para ir para o trabalho e volta. É que, para ir, as pessoas acordaram de um sono, descansaram, elas estão mais desestressadas. Então, o campo aura dela não está tão sujo assim, vamos assim dizer. mas, ao retornar do trabalho, que ela passou o dia inteiro naquele lufa-lufa, é brinca com o chefe, com o patrão, com raiva disso, e cliente, aquela merda toda do dia a dia, ela volta totalmente com a aura suja e carregada. Manja uma aura tremendamente suja e carregada, pela sua ação e pela vida de cada um. Cada um tem sua vibração. Agora, imagine você, sai de uma aula de yoga, ou é um professor de yoga, e vai pegar o metrô às seis horas da tarde. Eu estou falando isso para vocês, porque eu peguei muito o metrô às seis horas da tarde em São Paulo. Hoje, é raro eu ir para São Paulo. Quando eu vou, eu vou de carro. Mas, na minha fase densa, vamos assim dizer, na minha fase mais primitiva, que eu tinha que ganhar o pão de cada dia, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que dar aula, que eu tinha que fazer tudo, eu tinha que se sujeitado. Então, quando essa pessoa encosta em você, tão forte lá no metrô, agarrando todo mundo, todo mundo com essa aura suja, é inevitável que você saia super sujo. do metrô. E isso se repetindo diariamente, e você não se limpando, não sabendo se limpar, não tendo até nenhuma proteção espiritual para isso, você vai ficar doente. Você vai ficar bravo, nervoso, depressivo, angustiado. Toda essa vibração dessa pessoa vai passar para você. E você não sabe lidar com esses desequilíbrios fortes no campo vibratório, no campo energético. Os teus chakras, eles estão comendo energia direto, 24 horas por dia. Então, ele vai comer o que tem ali na sua frente, que está do seu lado, ele vai começar a comer essa energia negativa, vai começar a comer toda essa coisa densa que está ali. Isso vai para todo o seu sistema, vai para dentro do teu ser. Então, isso vai mexer no teu campo físico, no teu campo biológico, vai mexer com todas as suas emoções. você vai ser uma pessoa bipolar, ora você está alegre, ora você está deprimida, chora, a emoção, ela é assim, ela oscila, vai para mais 80 e menos 80, em questão de minutos. Você não tem o controle do padrão emocional do seu ser. E você sofre muito com isso. Isso a longo prazo, dá características de sua existência. Aí você não entende por que a felicidade não chega. Agora, imagine você, com toda essa sujeira áurica, vai procurar uma namorada. Vai dar um abraço numa menina. Como que a menina vai se sentir tendo um abraço seu? Tudo sujo, todo elameado, com uma vibração negativa. Porque o ser humano interage, não tem como não interagir. Muito bem. Então, vocês já viram que é inevitável essa troca de energia. e o que você atrai para a sua vida? Você atrai aquilo que você vibra. A mesma frequência. Esse, eu coloquei duas frequências diferentes. Então, mesmo se você tiver uma frequência diferente e você é obrigado a se sujeitar a um metô a seis horas da tarde, você volta extremamente carregado. Vocês não têm noção como eu sofria, com enxaqueca, dor de cabeça, mal quando eu voltava de São Paulo. pô, é uma desgraça. É uma desgraça. Quando eu fui morar em São Paulo um tempo, montei um espaço em São Paulo, eu não saía do espaço. Eu ficava praticamente, só ia na padaria, comprar pão e voltava. No máximo, eu ia almoçar no vegetaliano que era ali perto e voltava. Eu não saía para São Paulo. Não dá possível. É uma desgraça. E me envolvia com energia. Então, você, quando uma pessoa se suja muito, ela tem que saber se limpar. Ela vai ter que fazer suas meditações, praticar seu yoga, praticar seu tai chi, certo? Para ter um campo espiritual e o plano espiritual também ajudar a fazer uma limpeza, porque você é uma pessoa energeticamente boa, trabalha, tá? Então, você tem a chamada proteção espiritual. Mas o povo que é comum aí, não. Não tem proteção espiritual, porque todo mundo tem o que merece. Todo mundo tem aquilo que vibra, aquilo que ele é, aquilo que ele está dando para o mundo. Aquilo que ele está dando para o mundo, recebe. Ele é lei. O plano espiritual não pode intervir nesse processo de lei. Você está entendendo? No caso de um espirituante, não é ele que está jogando essa energia ruim. Ele não está jogando essa energia ruim. É ele que está recebendo devido à condição do mundo, até da prática espiritual. O fato de eu ter que ir fazer uma palestra no meio de 200 pessoas, todos olhando, me focando ali. Então, as pessoas que sempre estão em foco, elas são alvos direto. Eu vou mostrar os outros métodos. Muito bem. Vocês já devem ter aprendido uma coisa. Vocês espiritualistas esotérios já fizeram curso de reiki, curso de ticum, cura plânica, aprender o passe, dar passe no centro espírita. Aprendeu? Então, significa o seguinte, presta atenção. Se eu com as minhas mãos posso dirigir um jato de energia até você e ajudar no processo de limpeza, ajudar no processo da cura, da harmonização, vocês aprenderam tudo isso no reiki e todos vocês aprenderam a dar passe de cura à distância. Não é verdade? Vocês não aprenderam a aplicar reiki à distância? Vocês não aprenderam a aplicar ticum à distância? Tem uma pessoa que está lá nos Estados Unidos e eu mando uma energia para ela e ela recebe porque essa energia ela opera de modo quântico porque não tem distância. É aquela não localidade. É só invocar, só focar e dirigir essa energia para aquela pessoa. Então, essa pessoa num passe de cura ela recebe uma energia boa. Ok? Porque eu estou bem intencionado e a minha intenção com aquela pessoa é levar uma energia de amor, é levar uma energia de cura, é levar uma energia de alta vibração para ela. Então, ela vai receber porque eu tenho essa característica de doar amor, de doar boas energias, boas vibrações, só levar o bom. Todas as vezes que a gente vai fazer uma palestra é uma tentativa de ajudar, de levar, de fazer as pessoas crescerem. Mas é diferente de um soldado que vai com uma metralhadora na guerra para matar o inimigo. Que intenção que você está tendo? Aqueles generais que estão sentados planejando um ataque, vamos guardar tal cidade, vamos jogar tal bomba lá. Imagine a energia envolvida desses caras que passam a vida inteira desde que acorda até a hora que vai dormir matando pessoas, planejando destruir pessoas. Certo? E tem aquela pessoa que está fabricando essa bomba, está lá na indústria, está fabricando, ela não tem a mente, sabe, ela quer ganhar o dinheiro, quer sobreviver, mas está empregada, está indiretamente fazendo parte deste mundo de baixa vibração, de baixa energia, de energia de destruição. Tá bom? Muito bem. Então você já sabe que isso aqui funciona à distância. Agora nós vamos começar a chegar no tema da nossa palestra de hoje. Tá? Muito bem. Muito bem, muito bem, 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 bem. A nossa sociedade é uma sociedade de égos. O que é uma sociedade de égos? É uma sociedade onde os égos competem. Competem 24 horas por dia para uma posição de destaque. para uma posição de destaque de poder e de superioridade. Ok? Muito bem. Então, nessa sociedade, um quer ser melhor do que o outro. as pessoas vão vestir fantasias, elas vão tentar criar uma imagem e vender essa imagem, uma imagem que vai agradar as pessoas. Uma imagem que ela precisa para fazer sucesso, para ter poder e para vencer essa competição do ego. você está entendendo? Tá? Muito bem. O que eu vou falar aqui é para os dois sexos, não é exclusivamente para a mulher. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Ok? Então, veja lá. Eu vou pegar a energia mais densa, mais pesada, que é a energia sexual. Então, a energia sexual, ela é tão pesada e tão densa que ela está aqui embaixo, no chácar superior. Já não está no chácar superior. Então, a frequência da energia sexual é uma energia pesada. pela natureza dela. Não que ela seja ruim no sentido natural da coisa, mas ela é base fundamental do desejo do ser humano. O ser humano é movimentado por essa força Kundalini, por essa energia. Então, vamos lá. Então, vamos supor que você, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu botar em destaque. Como você que você é uma moça linda, maravilhosa, um corpo que a gente, nós homens, chamamos de puta gostosa. Sabe aquela coisa? Então, vamos imaginar essa mulher aqui. Uma puta gostosa. E ela, no jogo de competição, no jogo de fazer sucesso, no jogo de chamar atenção, de ser a mais desejada, mais amada, ela começa, então, a postar fotos super sensuais, biquíni, às vezes, seios de fora. Certo? Tá ok? Os artistas passam muito por isso. Você não vê um artista quase bom da cabeça. a maior parte dos atores, cinema, mulheres, são depressivas, angustiadas, perturbadas, drogadas. Aí vocês vão entender por quê. Porque elas não conseguem sair nunca do buraco e nunca estão felizes. Então, essa pessoa, ela tem um campo áureo dela. Às vezes, a própria vibração dela, ela vai nessas festas e toma cerveja, e toma drink, e fuma cigarro, e tal, ela já está meio fodida também. Essa coisa é linda, maravilhosa em termos de vibração. Aí, pelo fato, numa festa, não só que ela foi numa festa, foi numa festa do peão, foi numa balada noturna, e ela, nossa, vai lá com aquela barriguinha de fora, pia, se sai, a shortinha curta, porra, todos os homens que estão aqui, todo mundo, presta atenção, vai focar nela. Os homens vão começar a desejar ela, mas vão desejar não amar essa menina, eles vão desejar comer essa menina. Estou usando o termo correto mesmo, comer, desperta aquele tesão, aquela coisa gostosa, e esse cara que está desejando você, está lá bêbado também, enchendo a cara, todo, né, fudidão, gente ruim pra caralho, então aqui está misturado, gente boa, gente ruim, todo mundo está jogando uma tensão na mais gostosa, as feias passam ali, ninguém quer saber. Ok? Só que, agora, as mulheres vão olhar, as mulheres, eu falei do homem agora, agora vou pegar, mudar a cor aqui, vou mudar, cadê o cor de rosa? vamos supor, não tem cor de rosa aqui, não tem, vamos, agora tem as mulheres na festa, essas mulheres, elas estão competindo com você, então, ela vai jogar em você uma energia de ódio, todas elas vão jogar em cima de você uma energia de ódio, tá bom? Vai jogar em você uma energia de ódio. Você, naquela festa, passou a ser o ponto central, passou a chamar a atenção de todo mundo, mas todo mundo está emitindo em cima de você uma energia ruim. imagine o bombardeio que você recebe no seu campo áurico, no seu campo vibratório. Tá? Agora, nós vamos pegar essa foto dessa mulher e meter ela na internet, meter ela no Instagram, meter ela no YouTube, ter um milhão de likes, mil likes, tal, eu tenho certeza que o cara vai pegar sua foto e vai se masturbar de noite pensando em você. Ok? O que isso significa? Passa a distância, lembra do passa a distância? A energia de distância, você se torna um voodoo, mas um voodoo onde todo mundo está bombardeando uma energia que está chegando a você. e como você não é espiritualizado, não sabe bosta nenhuma de espiritualidade, você vai receber toda essa força, essa carga em cima de você. É óbvio que você vai ser uma pessoa destruída. Você vai ser uma pessoa destruída, uma pessoa infeliz, uma pessoa depressiva. Geralmente, você quer se suicidar, mas eu só falei metade da coisa. Isso aqui é metade do bombardinho em cima de você. Porque vocês não enxergam o plano espiritual. Vocês não enxergam os espíritos que vão assediar você, que vão grudar em você, os encostos que você vai atrair. e esses vão grudar em você e querer trepar com você, querer transar. Vai na tua cama, no teu quarto, na tua casa, deitar na cama com você. A força. Vocês não têm noção com quem vocês estão mexendo. É por isso que a mulher bonita não tem paz. Por isso que ela exige. Ela pode ser bonita, ela pode ser bonita, mas uma roupa adequada, tal, uma coisa legal pra caramba. As pessoas que têm esse tédio, elas são amadas pelas outras pessoas, não são desejadas desse ponto aqui, desse idioma que eu estou falando pra você. É diferente uma pessoa muito bem vestida, chique, com roupa bonita, nada sem explorando a sexualidade demais, entendeu? Super light. Pô, as pessoas amam essa pessoa. Ela não vai se vulgar, ela não vai despertar esse sentimento e essas emoções nas outras pessoas que vão jogar uma energia em cima de você. Isso é 50%. Agora o plano espiritual é poderoso, você não está vendo o plano espiritual que a pessoa vem, agarra, abraça você, vem 3, 4, não é 1, 2, 3, muita gente que monta em cima de você pra tentar abusar de você sexualmente, você não está vendo. e como você também é uma merda de pessoa, você não tem espírito protetor que te protege. Porque você está traindo, é você que está vibrando, é você que está desejando, querendo se expor, expressando isso. Você está vibrando isso, você está vibrando o sexo, você está vibrando, querer dar. Voltou, espera o pessoal dizer que voltou. Tem um delay para o pessoal lá. Voltou? Então beleza, vamos continuar. Então, é muito importante que vocês entendam que o homem também é assim, o homem que se exibe, vai lá, porque é massa, é artista de cinema, é o gostosão das meninas. Também acontece a mesma coisa, vou tirar a mulher daqui e colocar o homem. A coisa é a mesma, é idêntica. Vocês não têm noção, quantas vezes eu já peguei pessoas, mulheres, querendo transar comigo à força à noite na cama. Principalmente quando eu vou para o hotel, vou para lugares que não tem proteção espiritual. É uma desgraça. Então, calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar com calma. Tudo que você vibra, você atrai. Está ok? Então, essas atrizes pornô, as atrizes pornô são as que mais se expõem dessa maneira. As prostitutas que vendem seus copos em praça pública, o que elas não estão atraindo para elas? E hoje, elas dormem com dez negros por dia. Aquela carga de energia sexual e as pessoas que vão procurar prostituta são aquelas pessoas frustradas mesmo no ponto de vista afetivo, emocional, sabe? O último recurso dele é procurar prostituta. Então, esse indivíduo já está energeticamente mal, pesado, ruim. E a prostituta se vende. É uma energia muito difícil que elas convivem. é drogado, é pessoa psicologicamente perturbada, é o que vai. Então, por isso que esse mundo está numa destruição total hoje. É por isso que as mulheres hoje nem sabem mais o que são sexualmente. Elas não conseguem entender. Porque é tanto distúrbio, tanta perturbação que emocionalmente elas não sabem mais como ser feliz, não sabem mais como atrair, não sabem mais como vivenciar sua sexualidade. Fica completamente envolto em perturbação. A Ju sabe, a minha amiga, que tem meninas bonitas, muito bonitas, que querem transar comigo. Eu vou falar isso para você, mas eu não quero. Eu não quero. Porque tem uma energia envolvida ruim. Tem energia de outras pessoas envolvidas. Sabe? Então é muito importante, é muito importante que vocês têm que, quando vocês, vocês não podem trair. Trair é uma merda, porque você está num relacionamento, você tem um envolvimento sexual com essa pessoa, tem uma energia envolvida. Quando você coloca um terceiro na jogada, é toda uma energia envolvida, toda uma energia ruim, toda uma energia de traição, de vibração negativa, que fica envolvida no campo lúdico. Isso se espalha. e eu, sabendo disso, eu jamais vou trair alguém ou vou ser o amante de alguém que está traindo. Sabe? Porque eu tenho essa visão espiritual, cara. Eu não vou me envolver, eu não vou transar com uma pessoa que eu olho a hora dela, está horrível. Ela pode ser bonita, sexy, gostosa, mas eu boto a mão na cabeça e falo, que merda. Não dá para se envolver. A pessoa é muito diferente. Fisicamente, ela é linda. Fisicamente, ela é linda, mas auricamente, energeticamente, é uma bosta. É um monte de cocô, falando a verdade. Se você interagir com isso, imagine você beijando e abraçando num monte de cocô, cara. É uma merda. Eu sou sensitivo, eu sinto o cheiro. Hoje mesmo, teve uma sensação do cocô das nossas amigas. Eu sinto o cheiro ruim. Então, é complicado. Eu que sou sensitivo, estou dando esse alerta para vocês. O nosso mundo está totalmente perdido nessas questões. Não sai do buraco, porque a quantidade de encosto é grande. A quantidade de energia ruim emitida e absorvida pelas pessoas é algo muito poderoso. por exemplo, fotos. Você pode dar foto com um amigo, com as amigas, mas fotos não mais, não é para você estar pelado. Certo? Agora, vamos falar, filme pornô. Eu estou lá em casa, eu quero assistir filme pornô. Vou excitar. Você cria um foco. Você cria um foco. Ou seja, a sexualidade não é uma coisa ruim. Ela não é uma coisa ruim. Ela é divina. É tanto que eu já falei para vocês aqui. A energia sexual é divina. Mas é só como as pessoas estão usando e fazendo. Esse é o problema. Se você se envolver com uma menina com puta amor, com puta carinho, os dois amplos, isso é maravilhoso. O sexo é uma coisa linda, maravilhosa. Mas não desse jeito aqui. Certo? Isso é exibição. Isso é, você está atraindo coisa ruim. É outra situação. Eu não estou discutindo a questão da energia sexual em si, mas da forma como tudo está sendo feito. E eu não quero ser puritano aqui, não. Sabe? Eu não quero ser puritano. Tem muitos que falam que o roxo, o roxo é livre, verdade, sexualidade. Não é. Até que ponto? Até você matar a sua doença. porque ele deixa você fazer o sexo livre para você matar a sua doença. Mas depois ele vai ensinar isso aqui para você. Ele vai mostrar o que é a energia. Aí você vai ter o relacionamento de um jeito completamente diferente. Então, tome cuidado com a foto que você posta na internet. O que você quer fazer quando você bota uma foto? tem tantas meninas lindas que são modelos, mas elas são modelos. Eu vejo meninas muito bonitas, mas olha, posta roupa, faz maquiagem e tal. Não tem nada de muito sensual, não. Você vê, a menina é bonita. Quando a menina é bonita, as pessoas se apaixonam por ela. Sabe? Quando a menina é muito bonita, ou uma apresentadora utilizada é bonita, a gente se apaixona por ela. E quando você se apaixona, o DG sexual é a última coisa. Quando você se apaixona por ela, você se apaixona pelo jeito dela, pelo olho, pela beleza, pelo jeito, pela companhia que você vai ter. A última coisa é na cama. Entendeu? Então, quando você desenvolve esse relacionamento de amor, é outra história. Então, eu vejo na internet muitas meninas bonitas que são modelos, tal, certo? O que você não pode é passar dos limites, né? Eu tenho amigas famosíssimas de modelos internacionais. Sabe? Mas ela fala isso é o trabalho dela. O trabalho dela é fazer um desfile de biquíni. Mas um desfile de biquíni é outra história. Ela está num campo professoral. Ela está desfilando com profissionalismo. Ela não está na putaria. Certo? Uma atriz, quando vai para o cinema fazer cenas, ela está no profissionalismo. É como a coisa lá fora, essa turma vai focar depois. Você está me entendendo? O problema é você não saber sair fora dessa energia ruim que você recebe. Eu já expliquei, eu tenho amigas, eu falei para ela, ela parou, não põe mais fotos na internet, só fotos simples, roupa normal, tal, gente bonita, mas fotos sexy. porque a bonita é sempre o centro das atenções, aonde ela vai. Como ela se veste, como ela faz, é o centro das atenções. Aí a energia ruim vai descer toda sobre ela. Aí ela não sabe porque ela não é feliz. Aí ela não sabe porque ela arruma um relacionamento e não dá certo. Porque ela só arruma tranqueira. Ah, eu só arrumo gente tranqueira, namorada tranqueira. Porra! Né? Parece que tem mulher que gosta de bandido, né? É atraída por bandido, não sabe por quê? É atraída por traficante, por gente drogada, por gente bêbada, alcoólatra. Né? Tem um motivo para você atrair essas porcarias. Para o seu mundo, para o seu universo. Então, o plano, eu, eu olho a pessoa de longe, eu já vejo a flutuação dela, a flutuação áurea, quanta carga ela está em cima dela. E se você não fizer um treinamento espiritual diário, uma meditação diária, você tem uma egrégora que te limpa, que te... Sabe? Por exemplo, eu dando para essas, eu também sou centro das atenções. Eu vou, tem, às vezes tem um milhão de visualizações, às vezes tem mil, duas mil visualizações, está todo mundo focado em mim. Mas, o que que eu estou transmitindo? Então, quando as pessoas tem mim, elas me agradecem, elas jogam uma energia de amor para cima de mim. Elas falam, amor, muito obrigado por tudo, você está me ensinando, está falando. Sabe? As pessoas não estão me desejando sexualmente, eu sou velho e tal, não vou ser atrativo sexual para ninguém, nesse aspecto. Saca? Então, é aquilo que você vibra, é aquilo que você emana. Se você emana amor, você recebe amor. Se você tentar vibrar sexo, você vai atrair aquelas pessoas que estão nessa vibração baixa, que estão querendo e buscando isso. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Vocês que são meninas jovens, bonitas, podem postar, mas, não explorem a sua sexualidade, você vai se dar mal. Seja bonita e sexual, só para algumas pessoas que você deseja realmente estar com ela. O mundo lá fora não precisa disso, você não precisa se expor para todo mundo, se vender para o mundo inteiro. Ter um milhão de likes só porque você é gostosa. Você está entendendo? Os artistas que trabalham com o corpo. Tem muitos artistas, muitas cantoras que trabalham com o corpo. É o corpo delas que elas estão vendendo. Às vezes não canta nada. Você está entendendo? Entendeu? Então, o sucesso, por quê? Porque o planeta Terra é um planeta kármico. Sendo um planeta kármico, 99,9% dos habitantes do planeta estão em baixa vibração, estão em densa vibração, dominada pela energia sexual. Então, ela vai fazer sucesso, por quê? Porque todo mundo está querendo essa merda. Está todo mundo vibrando nesse nível, baixo. E ela vai vender isso para todo mundo. Vem os maris de funk, vai lá, todo mundo vendendo sexo, vendendo rebolado, as menininhas dançando, rebolando, shortinho, quer dizer, é isso que elas estão vendendo. E vai atrair o quê? Vai atrair porcaria. É a lei da tração. É aquilo que você está vibrando. E você não sabe, depois de muito tempo, como que isso vai afetar o teu campo energético, suas emoções, seu centro. Aí os relacionamentos não vão dar certo, casamento não vai dar certo, a tua vida vira um inferno. Aí vem todos os problemas, você fica grávida, aí vai ficar mãe solteira, aí não sabe lidar, não tem dinheiro, não tem nada, e você fica feia logo. Porque toda essa energia envolvida destrói a beleza e a sensualidade da pessoa depois de um tempo. Sabe? Entendeu? Porque a pessoa chega até você, come você e depois vai sentar e conversar com você. Aí vem a merda, vê que você é uma bosta, vê que você não sabe nem conversar, não sabe? A cultura é zero, seus interesses são todos interesses densos, primitivos. Sabe? Então, esse é o ponto-chave. Infelizmente, eu tenho que dizer, me perguntaram. Então, nós temos que dar, eu não sou puritano, nunca fui. Nesse sentido, não. Mas, essa é a verdade, essa é uma realidade que espiritualmente vocês têm que acordar. 99% de todos os seus problemas afetivos, sexuais, vem disso aí. Se você corrigir isso aí, você vai ser outra pessoa, outra pessoa, outra essência. Entendeu? E vou dizer uma coisa, sabe aquelas pessoas que se dizem ser suas amigas e saem com você à noite? Elas só saem com você por interesse porque você é bonita, você é gostosa, você atrai as pessoas. Então, elas se sentem também que estão naquele bolo. No fundo, no fundo, elas morrem de ódio e de ciúmes de você porque só você está chamando atenção, elas não. Então, as bonitas sofrem e nós sabemos que as bonitas, nesse planeta, em termos físicos, sexuais, é 10%. O resto são pessoas vivendo karma, vivendo uma experiência kármica que é a natureza de nosso planeta. Num planeta que tem essa lei do karma, a beleza, ela não é algo coletivo, ela é algo muito restrito. É um dharma de algumas pessoas que pode virar um karma. Dharma é sempre um presente que você recebe do divino. Agora, como você vai usar esse dharma é que é a merda. Você pode usar esse dharma e ficar assim, destruída, ou você pode usar o dharma com sabedoria e ter um progresso, ter um crescimento maravilhoso. Está entendendo? Tem perguntas, Luna? Então, vamos ver. Sobre esse assunto, entendo os reflexos negativos em postar certos tipos de fotos, mas qual o limite ou o critério objetivo entre o que seria certo e o que seria prejudicial? Bom, isso eu já falei na palestra, eu acho. Eu acho que o desenvolvimento da nossa ideia é responder a essa pergunta pelo simples fato de você. Você pode mostrar uma foto com o seu namorado, com a sua família, com as crianças? Com roupa normal. Evita colocar foto de biquí. Evita o desejo de você chamar atenção. Porque se você tem o desejo embutido em chamar atenção, é isso que você vai fazer. Porque está na sua intenção isso aqui. Intenção é aquele que se vibra. Então, se a sua vibração é atrair, é isso que você vai receber. Nem diário é bom ter. Quanto menos ainda usar as redes sociais para isso. Imagina. Para quê, né? Então, ela está perguntando. Ela está dando mais uma afirmação. as redes sociais deveria ser algo de interação, de diálogo, de conversa. Eu convido você para uma festa. Sabe? Uma rede social. Mas não deveria ser algo comercial também, para você vender alguma coisa. Todo mundo vende curso hoje pela internet. Vende isso. Vende tudo. Vende roupa, Shopee, as lojas. Então, tem que entender que a internet é uma ferramenta. Ela é uma rede de comunicação. agora, como você vai usar? Ela tem que usar com sabedoria. Eu vejo a prostituta vende sexo pela internet. Elas vendem. Você liga para ela, sabe? Aquela coisa. Ligue para mim, 30 reais a cada 10 minutos. Tem menina que faz isso. Elas ganham vendendo sexualidade pela câmera. Webcam. Então, o que você traz? Infelizmente, tem muitas formas de sobreviver nesse mundo, né? É só usar a sua inteligência, pô. Quando os ETs vão liberar o conhecimento da construção da máquina que cura através dos chacas? Isso. É outro assunto. Para outro tempo, para outro dia. Não é? Não faz parte da aula de hoje. Né? A aula de hoje é um conselho para todos nós sabermos como nos expressar nesse mundo. Infelizmente, a maioria se expressa aquilo que ela mais deseja. E aquilo que ela mais deseja é se realizar sexualmente e afetivamente. Então, para isso, elas têm que competir. Elas têm que se exibir para chamar a atenção. E, às vezes, chamar a atenção é eu que se chama, o que se atrai. Então, essa é uma realidade. depois não me venha dizer que não sabia. Você está mal, emocionalmente mal, energeticamente mal. Eu conheço muitas meninas bonitas que já tentou suicídio um monte de vezes. Quem não é feliz? Mesmo sendo bonitas, elas não sabem viver. Energeticamente, qual a diferença entre o relacionamento sexual saudável e a masturbação? isso pode atrair energias ruins? Tudo é como você faz. Tudo é como você faz. Quando você está se masturbando, você está julgando um desejo. Você está julgando uma energia em alguém. É isso que você tem que estar consciente. Qual fantasia você está usando para se masturbar? Que fantasia? Alguém. Certo. Pode ser alguém que nem gosta de você, não está nem aí com você. você que tem um tesão pela pessoa. Então, você cria, você está contribuindo para jogar uma energia nela. agora, que tipo de energia você está jogando em cima dela? Isso é vampirismo. Você está sugando, você está emitindo, você está violando, vamos supor, uma imagem. e você deveria dar amor. Você tem que aprender. Não tem problema você se masturbar. É como você, qual a sua intenção? Você está com uma intenção nobre, uma intenção de amor, uma intenção mais profunda ou é simplesmente jogar a sua porra fora, como eu falo? Tocar o óleo, desopilar o fígado. É isso. É intenção. Tudo está bem. Intenção é vibração. Intenção é emoção. E a emoção vai. A emoção chega até as pessoas. Porque todos nós somos um. Nós estamos conectados. Todos nós estamos conectados pela mesma essência. Então, essa energia é trocada constantemente. Quem assiste pornografia acaba sendo encosto vivo. É o que eu estou falando para vocês. A pornografia, ela desperta no seu ambiente muita gente que assiste e dizem, porra, vem assistir com você. Os espíritos vêm assistir com você. E que de espírito venham assistir com você. O que está atraindo o seu ambiente? e quando as postagens atraem inveja dos outros também afetam o campo. É claro. Não adianta você postar uma foto com aquela Ferrari, sabe? Você postar foto com um monte de mulher gostosa, bonita, do lado. A inveja é a mesma coisa. Eu estou falando para vocês que numa noite que a menina vai lá, sexo, as mulheres têm inveja dela. E essa inveja gera uma energia de ódio. Vocês que são bonitas, vocês sabem, vocês passam, vocês olham assim para vocês. Outras mulheres olham assim para você e tal, fica aí, desdenhando. Quem quer isso daí? E essa roupa, você tem uma periguete, essa roupa de periguete, essas coisas. Me joga uma energia ruim. Você está entendendo? É sempre assim. O nosso mundo é um mundo de competição, é um mundo de guerra. As pessoas estão em guerra para vencer e estar em primeiro lugar. Então, sexualmente, todo mundo compete. É uma competição para ganhar a mulher mais bonita. Sempre foi. Como você dá interação de energias à distância nesse sentido? Linha reta, ponto a ponto. Como se estabelece o vínculo? Ele é automático ou demora? Ele é instantâneo. Ele é instantâneo porque pela lei da física quântica, vocês já aprenderam comigo, quem estudou comigo, que é não local. Fez aqui, acontece aqui. Instantâneo é bem. Mas, como todo mundo está em energia baixa, todo mundo está em uma frequência de quem está emitindo, quem está recebendo, então, conectou. Agora, se eu sou uma pessoa que tem uma aura mais elevada, faça um trabalho, as pessoas podem jogar, mas não atingem, porque eu não absorvo. É semelhante, atrai semelhante. Energia ruim atrai energia ruim. Mas, se a energia está muito boa, minha aura está brilhante, a energia vem e não encontra ressonância, ela não absorve, eu não absorvo essa energia, ela bate e vai embora, reflete, não menta em mim. Por isso que você tem que ser um indivíduo espiritualista 24 horas por dia. Não é ser espiritualista de fim de semana e durante a semana você ser um filho da puta. É o que todo mundo faz, vai na igreja de domingo, reza lá, tudo bem, o resto da semana, passa no lufa-lufa aí na guerra. Você tem que ser um espiritualista. Por isso que os espíritas, os espíritas têm uma prática, que eles acham salutar, que é o evangelho no lar. Já viram essa prática? Que é todos os dias, ou três vezes por semana, ou uma vez por semana, você faz um estudo, lê o evangelho em casa, com a família mesmo, e estuda um texto, uma parte. Isso é uma prática espiritual e isso cria um campo áudio espiritual. Certo? Você tem que entender a diferença de você fazer o evangelho no lar, ou fazer uma prática de tai chi, uma prática de yoga, uma prática de meditação. E outra, não vai fazer yoga pelada, né? Sem essas roupinhas hoje em dia de academia, né? Você vê, a academia de ginástica é uma bosta. As pessoas vão na academia de ginástica atrás disso aqui. Elas vão vender o seu corpo. Elas vão exibir o seu corpo nas academias de ginástica. e elas querem ter esse corpo para exibir. Então, aquele ambiente é um ambiente ruim para essas coisas. Mas faz igual, mete, faça a menininha, ao invés dele com aquela roupinha toda de sede, shortinha e tal, manda ele botar um roupão assim, grande e tal, tipo um macacão que não tem sensualidade nenhuma e vai treinar. É a mesma coisa. Por que vocês não fazem isso? Porque vocês são foda também. Vocês querem atrair isso, vocês vão em busca disso e aí vocês se ferram e não sabem por quê. Vai na academia com uma cacãozão, uma gasalhão, gostoso, folgado, brusona e tal. Mas por que não vai? Ó, vocês não me enganam. Tudo está na intenção. E a academia vende isso. Por que o cara vai com a camiseta e tem regata, cheio de tatu, o homem na foto, puxa e pega, o taco no espelho, fica lá. O que ele está vendendo? O que ele está querendo? Saúde? Academia nunca trouxe saúde para ninguém. A academia traz estresse, musculares, tensões, tudo é uma merda. A educação física que está aí, o esporte que está aí é tudo estressante, tudo destruidor de corpo. E não é saúde. Isso é uma mentira aqui. Essa educação física que está aí traz saúde. Ela não traz saúde por uma nenhuma. Ela destrói o corpo. É excesso de peso, é excesso de exercício, é excesso de tudo. tudo para o bumbum ficar duro. É localizado. Eu preciso do meu bumbum. Pô, o que você está querendo? Entendeu? Então você está querendo mostrar esse bumbum duro para os outros. Você cai nisso aqui. Vocês têm que mudar de paradigma na vida de vocês. Todo paradigma de suas vidas tem que mudar. Se vocês não mudarem, vocês vão sair desse planeta. Vocês nunca vão atingir um estado de felicidade. e os seus relacionamentos sempre vão ser uma merda. Sempre. Em uma consagração da Ayahuasca, em uma psicografia, recebi a informação que pensamentos também criam monstros. Não apenas o que falamos. Pensamento cria tanto quanto fala. Claro. Essas energias, elas podem ter forma. Elas simplesmente podem criar forma no espaço-tempo. Podem criar uma forma de monstro que ataca. Tem um filme sensacional da década de 50 que se chama Forbidden Planet. O planeta proibido. A Terra, os habitantes chegam lá, a nave terrestre, não tem ninguém vivo nesse planeta. Ninguém vivo nesse planeta. Toda tecnologia avançada, cidades incríveis, mas todo mundo morto. Aí, essa primeira nave chega, todos os habitantes desta nave morrem inexplicávelmente por um ataque de um monstro invisível. Um monstro invisível, ataque mata as pessoas. E só fica um cientista e a filha dele. Um cientista e a filha dele. Linda, maravilhosa, menina. Linda, maravilhosa, mini saia, linda, gostosa. Aí, chega a segunda nave para explorar uma nave de socorro. Vai demorar e começam novamente os ataques desse monstro e começam a matar as pessoas. até as pessoas descobrirem, os cientistas descobrirem o que destruiu aquela civilização inteira e o que estava matando os astronautas que estavam ali. Sabe o que era? essa civilização tinha descoberto uma tecnologia, um equipamento que eles colocavam na cabeça e criavam uma simbiose com um computador muito sofisticado e esse computador realizava os seus desejos. Ele materializava os seus desejos, entendeu? Então se você falava assim, bom, eu quero um copo de água, um copo de água, né? É igual na Enterprise. Mas o problema é que as pessoas começavam a materializar o seu ódio, o ódio para aquela outra pessoa, a raiva, os ciúmes, essa energia virava um monstro e matava a pessoa. Amplificado pela máquina. Amplificado pela máquina. Então, como neste planeta só ficou cientista com a moça e o cientista tinha usado a capacete, ele começou a criar os ciúmes pela filha, pela menina, todo mundo que se aproximava da menina, ele jogava um monstro que se amplificava pela máquina e o cara morria com o ataque de um monstro. Olha aqui. A gente chama-se id, em psicologia. O seu id, o seu inconsciente, tem monstros, que é o ódio, que é os ciúmes, que é a inveja. Quando isso foi amplificado pela máquina um milhão de vezes, pô, na hora que ia já matava o cara. Era uma arma psicocinética. Uma arma psicocinética. Por quê? Porque o ser humano não controla o seu interior. Então, a máquina amplificava qualquer coisa do seu desejo, do seu psique. E eles foram descobrir isso até desachar a máquina, desligar a máquina e acabou o problema. Qual máquina que fazia isso? Porque a máquina estava ligada, ela matou o planeta inteiro, as pessoas se destruíram. e aí, quando estava só o cientista e a moça, não acontecia nada, não existia o monstro. O monstro sumiu. Porque o monstro era criado dentro da cabeça do ser humano. Esse filme é sensacional, ele é extremamente inteligente. Assistam. Os efeitos são bem da década de 50, tá? mas a história é muito boa. Então, é isso. Agora, quando você tem a mesma coisa desse filme, a máquina amplificava por mil, não amplificava. O monstro ficava muito poderoso que atacava. Aqui, você está na internet e quantas milhares de pessoas não estão desejando e jogando essa energia em cima de você. Portanto, se você plantar amor, se você fazer coisas boas na internet, o foco vai ser esse em você. É o que você vibra, é o que você emana, tá? É isso que você tem que ter em consciência. Muito importante. Perfeito? Então, pessoal, estamos conversados? Então, quero agradecer a presença de todos vocês. Compartilhem esse vídeo, compartilhem essa palestra para o maior número de pessoas possíveis, porque isso é um conselho muito importante para a saúde, para a vida espiritual das pessoas e para que a gente possa curar essa humanidade, esse grande mal que ela carrega dentro dela, que é essas energias tensas e proporcionais. Mudar o paradigma da nossa civilização. Porque eu desejo um terceiro milênio com um homem novo, um ser totalmente renovado. Não viver nessa primitividade que assola a nossa civilização kármica nos dias de hoje. Ok? Então é isso. Namastê, pessoal. Muita luz a todos. Muita luz a todos. Muita luz a todos. Muita luz a todos. Obrigado.